Olá pessoal, bem-vindo a nossa terceira aula aqui no curso especial de fonética. Eu sou o Teacher Junior e hoje eu vou apresentar para vocês quatro símbolos fonéticos, quatro sons da língua inglesa. Então vem comigo que nós vamos aprender. Aqui nós temos dois sons similares. Esse primeiro aqui, ele parece com a letra K. Novamente, não é a letra K, apenas parece. Esse aqui parece com um G. Ele é um símbolo fonético, não é uma letra do alfabeto, tá pessoal? Então o primeiro aqui que nós temos, então ele é um som unvoiced. Nós não utilizamos as nossas cordas vocais para poder fazer esse som. Então ó, K, 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 K. Não é K, 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 de jeito nenhum, tá? Você fala K, vou usar o I, né? Então vou usar as cordas vocais. Então nós falamos K, K, certo? Vamos lá, repete comigo. Kitchen, Kitchen, Cook, 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 Tá certo? Esse som é um pouco semelhante a esse, porque ele também é feito na garganta. O G, evidentemente que no Brasil, nós falamos aqui, né? Por exemplo, Golf, é bem nessa parte superior que nós utilizamos. Já em inglês, nós utilizamos mais a garganta. Então o G, a gente joga para a garganta. G, G, Golf. Not Golf. Golf é português, né? Em inglês, G, G, Golf. Por isso que nós falamos, nós utilizamos aqui na parte da garganta para poder fazer esse símbolo fonético. Então vamos lá. G, G, G. Repete comigo de novo. G, G. Rug, rug. Egg, egg. Então é bem na garganta. A gente não fala egg. Não, não tem nem no final. Egg, tá errado. Egg, G, Certo? Tem outras palavras aqui que eu vou demonstrar para vocês. Por exemplo, com K. Think, não é thinky. Think. Ask. Ok? Ask. Ask. Take. Take. Ok? Take. Não é takey. Por exemplo, nesse caso aqui, esse Ezinho aqui não tem som. É no final. Então, take. Ou então mais uma. Vamos lá. Ok? Por exemplo, a gente poderia dar mais exemplos aqui como talk. Talk. De outra forma, do outro lado, nós temos o outro símbolo fonético. G, G. Nós não falamos gal, gal, gal. G, girl. Bem aqui embaixo na garganta mesmo. Joga para a garganta. G, girl. Not gal. Beleza? Poderíamos utilizar outras palavras também como game. Game. G, G, game. Game. It's a nice game. Mais uma palavra aqui como exemplo. God. G, G. G, God. Ok? Not god. No, no, no. G, God. Como nós aprendemos na primeira aula, nós falamos God. God. Not god. Tem o D, D. Lembra do D? God. Certo? God. God. Então, a palavra good. G, G. G, G, good. Beleza? São alguns exemplos. Agora, vamos passar para os outros dois símbolos fonéticos. Primeiro que nós temos. P. P. Que parece com P. Novamente, não é o P. P. Não é P. Não. P. Pillow. Pan. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Party. P. Party. Então, você pode falar party. Mas o P é o mesmo som. Party. Perfect. 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 Pan. Pan. Not pen. Pan. Então, nós temos. Pillow. Pan. Party. Perfect. Pan. Vou dar um último exemplo aqui com ela mais para o final. Stamp. Stamp. Not stampy. Stamp. Stamp. Bacana? Vamos para o próximo som. Nós temos aqui o B. B. Esse nós utilizamos as cordas vocais. B. Então, nós falamos bad. Wardrobe. Woodrobe. Nós não falamos wardrobe. Não. Woodrobe. É que nós temos. Como exemplo. Ball. Ball. Bad. B. Bad. Lamb. 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 Isso aqui são alguns exemplos. Então, nós temos aqui quatro sons. Agora, eu vou mostrar em detalhe esses quatro sons trabalhados na sequência. Ok? Repeat. C. C. Dog. 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 Grey. Big. Certo? Próximo som. P. Prefer. Cap. Sleep. Prefer. Cap. Sleep. E esse último aqui, b, b, bath, brown, about, bath, brown, about. Bom, esse aqui é os quatro sons que eu queria trazer na aula de hoje. Então, o que você deve fazer agora? Você deve estudar, você deve praticar esses sons. E tenta sempre identificar quando você estiver ouvindo, tenta identificar esses quatro sons. Que na medida que você for identificando e for treinando, colocando isso em prática, aí sim você vai fazer de forma inconsciente. Vai ser o inconsciente correto, a forma que é o desejável. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma